29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Vai rolar a modernagem, então já acompanha já que vai ficar doido, é um projeto indiferente, único do Brasil, para ter certeza. É, enquanto uns trabalha, vai sair do que? Bebendo. Nós é no chão, vamos filmar o Chiquinho ali. Ele não quis tomar nenhuma com nós até agora. Rapaz! É, Chiquinho, você enganou o povo mesmo, hein? A cor aí, ó. Branquinho mesmo, tem jeito. Hã? Branquinho é padrão, Fiorino é Fioreno. Fiorino é Fioreno. Mas não vai fazer alguma coisa diferente, tem boca não. Vou botar no ao vivo aqui para o pessoal ver. Fala que ela ficou bonitinha branquinha, olha. Hã? Fala que ela ficou bonitinha branquinha. E apoia. A Fiorino é branquinha, né? Tem boca não. Estamos ao vivo? Aê, ó. E aí, galera? Será que a Fiorino vai ser branca mesmo? Não me tira de tempo, vixi. Hã? Branca mesmo? Fica no mistério, acabou. Você vai pintar de branca porque você quer e depois eu vou mandar você mandar a tinta em cima, então. Porque... Ó, o ao vivo, ó. Olha que bacana, ó. Porque eu não vou gostar de branca, não. Branca é muito normal, todo mundo tem, galera. Esse pintor aqui queria ser doutor. Hã? Queria até beber, né? Você queria estar bebendo? Toma a minha aqui, olha. Ó, duas coisas que eu faço que eu não gosto de sapo. Vai trabalhar e ficar sem bebê. Tão prontas. Aí uma tá fácil. Uma dá pra fazer. Uma dá pra fazer. O frizz ali tá cheio, não tá? Ó, o Tiago Nouros aí, ó. Aí, ó. E aí? Vermelha. Do povo vai ser vermelha. Marrom. Azul. Ô, Tiaguinho, meu truta. Aí, gravamos o canal. Vamos ver. Eu vou desligar o vídeo do canal aqui. Vamos ver se vai ser isso aqui, galera. Galera que já está inscrito no canal aí. Estamos no ao vivo aqui também no Instagram. Olha. Pra quem não me acompanha no Instagram aí, Bocão. Underline FM 001. Ó. Ficou um monte de editinhos ali em cima ali. Não sei qual vai ser, não. Às vezes é essa mesmo. Aí, galera, conectando ao vivo. Como é que coloca esse tranquinho? Não sei. Ah, conectou ainda não. Alô. Se aguente. Aí, ó. Acabou de comer. Pô, você tem que aplicar? Tinha que mudar a cor, não? Tem. Como é que troca a cor desse tranquinho aí? Também não sei. Galera, como é que muda a cor desse tranquinho quando filmar fiorino? Porque ela está começando a tacar tinta, né? Olha, tinta de homem. Olha aí, ó. Estamos no ao vivo. Mudou a tinta, hein? Olha que legal. Ó. Mudou a tinta, hein, galera? Mas é doido, né? É mesmo, Chiquinho? Tá no sangue. Não vai enjeitar. Faz de branco, tá que legal. Quem gosta de branco, é do meu dedinho. De branco, mas vai ser igual todo mundo, meu velho. Agora nós endoidamos mesmo. Eu vi que eu estou doido. Essa cor fica muito doida, meu velho. Olha pra vocês ver. Nossa, tá pintando até eu, hein? Chiquinho do céu. Olha, já pintamos daqui pra cá, ó. Aí, ó. Deu o fundinho já, galera. Eita, carro doido! Eu sou doido, eu sou doido. Hã? Projeto do Marcos. Ó o Mike Pinturas aqui. No futuro. Olha pra vocês verem, velho. Que carro vai ficar doido. Tipo aqui, ó. Metade do teto pra cá, metade pra lá. Tá dando só a primeira mão, né? E aí? O que você tem que falar disso aqui? Ó, o que projeto, Marcos? Esse aqui ficou diferenciado. Não, não. Primeira coisa que eu falo. Eu acreditei. A hora que eu mandei pra ele, eu quero essa tinta. Você é louca. Você tá doido. Não deve ser bater com a cabeça. Existe uma dessa cor? Não. Hã? Aí, essa cor aqui, ela não tem nome. Ela vai chamar vir ou não? Ela vai chamar, tia que nome, moçã. Meu Deus. Não, só bagunça. O cara é doido, só. Azul vulgo. Vai ser rosa check-in-olio. Olha essa cor. Aqui tá saindo ao vivo o vídeo do canal, hein? Vocês vão acompanhar no canal, galera. É o vídeo do vídeo. Vídeo. Olha isso. Tá dando o fundo primeiro. Agora mesmo eu volto aqui pra levar pra vocês aqui e dar uma preenchida. Meu Deus. Que check-in-olio massa. O homem é doido. O homem é doido. O homem é doido. O homem é o quê? O homem é doido. O homem é doido. O cara ainda acabei de pintar um carro dessa cor, hein? Não, e outra, galera. Essa tinta não existe. Ela foi manipulada, feita ao gosto dela. Como se diz o Gustavo, lembra do vermelhão. Foi feito com todos os requintes, todos os detalhes de ingredientes por limpo nele. Eu que decidi. Eu que decidi. É isso aí. Infelizmente, o trem acertou. Ficou fácil. Vai ficar doido, ó. Meu Deus. É chiquinho. Não pode desacreditar da atitude do cara, não. Você é um cara enrolado, mas sua casca de ouro fica boa, velho. Olha aí. Bom, nem minhas carras aqui. Você não vai falar que eu não sou enrolado, tá? Quem pinta um carro desse aqui em cinco dias, geral, vai ter... Não, mas lá em Goiânia pinta em dois. É, ele tem que pagar uma ar, gente. Eita, carro doido. Taca mais tinta aí, que você não pintou tudo, não. Na outra mão. Na outra mão? Na outra mão. Pra não ficar casca de ovo, modo um. A gente tem que bater a tinta agora aqui nesse carro, só onde é que for necessário mesmo. Essa tinta aqui é R$210 por... Ô, Lígia. Existe essa tinta? Não. O cara, se algum cara ganhar esse carro, o que vai acontecer? Eu vou ter que ir na entrega, levar a fórmula pra ele. Tudo certinho, os pedimentos. Por isso, caso eu precisar fazer algum retorque, ele não tá desamparado. E a tinta é marca boa? Olha lá. Cara, eu tô verde de marca. Deixa de ser doido. Deixa de ser doido. Olha aqui como é que é o ao vivo. Olha como é que é o ao vivo. Não fala a tinta, não. Isso aí é azul. Azul, rosa, pink. É. Aqui... Se as minhas gravadas são aqui, pode ir, ó. Aqui tá um canal, nós temos um canal e nós estamos muito doidos. Caralho! Essa porra aqui chapa quina de vaga de rodoviária. É o quê? Quina de vaga de rodoviária. E aí? Uns beba, outros trabalham, né? Com certeza. É outro pai, ele não... Cadê o chevet? Vem cá de guardado. Vamos ali pro meio da pista nele, senhor? A polícia tá prendendo as boas. Ah, vai botar na reta ali naquelas drogas ali, senhor, do... Do vazante pro alagamar. Já vai mamar embreado no meio da serra ali, ó. Antes, antes, antes. Aí volta, senhor. Agora tá blocado? Agora tá. Agora tá pra chamar os companheiros tudo aí da cidade. Vambora, bota pra morrer. Vambora, se jogar. Pinta de laranja, laranja, mas já tem a saveirinha, galera. Galera, isso aqui ainda não... Quem tá vendo o vídeo pro canal não bateu verniz ainda, hein? Tem o verniz depois. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Aí, pessoal. Vamos bater verniz agora na fiorinha. Vou dar sequência no vídeo aqui pro bocão. Aconteceu um imprevistozinho aí com ele aí. Teve que ausentar aí e pediu pra mim tá gravando o vídeo aí pra ele aí pra dar sequência. Vamos começar agora a dar a mão de verniz nela. Pra poder tá finalizando aí. Isso aí é a cor dela, ó. Verde, exclusivo. Formulado. Formulado por nós aí. Vamos que vamos. Vamos começar agora a envernizar. Assim que ele chegar aí, ele vai tá explicando aí pra vocês o imprevistozinho que aconteceu. Mas é coisinha fácil de resolver. Então vamos que vamos que... O bichinho agora vai brilhar. E aí, galera, ficou top? Show do zela. Olha o Jadson aí, o Jadson aí. Aí, ó. Galera que nós andava de moto junto, né, meu velho? Você tá ligado, né? Alguns tempos. Nós botava ou não botava? Botava pra morrer. Eles me abandonaram da motoca? Abandonou eu? Abandonei não, hein? Tá aqui, ué. É. Vocês eu vendem a minha motoca. Olha o Chiquinho fazendo selfie. E aí, Chiquinho? Mídia, né? E você, ficou satisfeito? Eu não quero ver o meu público. Olha essa tinta. Não lixou ainda não, né, Chiquinho? Nem poliu, velho. Tintou agora, hein? Tá com a cabeça aonde? Passou o petinho do lado direito, quer ver? Olha lá. Olha lá. Oi, 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 oi. Só por causa do sol, velho. Isso é mala mesmo, viu, velho? Aí, galera. Então tá aí o carro finalizado. Depois eu vou mostrar o seu carro pronto. O Chiquinho tá pintando todos os meus carros aí. Vou botar aí o arroba dele aqui. Chiquinho Barros. Se você quiser acompanhar, já acompanha lá pra nós pra fortalecer, né, Chiquinho? Deixa eu agradecer aí o pessoal aí que acompanha aí o Bocão. Conta um pouco dos carros que você já pintou pra nós aí. O carro que eu pintei, que eu tenho... Que você abraçou. Que eu abracei, que eu vou abraçar mais ainda, é o do seu pai. Não, o Chevette. Não, o Chevette não foi uma pintura. Qual que é do meu pai? O Fittinheiro. Não, só. É que foi o mais rápido, né? Não, agora brincando, falando tudo sério, mas esse aqui foi um projeto diferente. O Bocão deu a ideia, velho, esse cara tá louco, né? Esse cara bateu com a cabeça, você tá doido? Fizou uma fiurinha dessa de verde. Foi amadurecendo e tal. Fizemos a tinta, manipular. A primeira coisa que você tem que fazer é ver o carro na sua cabeça, pronto. Tá show aí. Aí depois de pintadinho agora, assim, bonitinho, envenizado. Na hora que eu vi a tinta, eu já... Acho que não é ver o para-choque preto, os trens tudo pintadinho e certinho. Na hora que eu vi a tinta, eu já falei assim, não, esse trem vai encaixar. Ele ainda nem bateu tinta no teto e nem lá dentro dos vão da roda. Aí depois de pintadinho aí tá aí. Vai ficar pronto ainda, calma, que é um projeto. Mas, pá, a tinta é doida. E essa tinta aqui, galera, se o cara que, se alguma hora for rifar ela ou ficar com ela para mim, vai ter que levar dois litros de tinta junto para ele, porque não faz outra não, né? Se não passar para a fórmula. Nossa, aí foi formulada, como eu disse, o bocal que era assim, sim, 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 assado. Nós sentamos... Assado é o carro. Com o corolista lá. E saiu ela. É diferenciado. Essa aí ficou... Ficou doida, galera? É a primeira do Brasil, essa aí. Essa vai ser a primeira. Não vou falar que é a única, não, porque a galera costuma abraçar as ideias depois. Não vou falar copia, porque quando é massa, é feito para copiar. É. Tipo assim, se aquela motocicleta fosse minha, ela tinha eliminador de placa ali, ó. Tinha ou não tinha, Jato? Tinha. Lógico, tava até sem retrovisor, sem placa. Tá vendo, né? E bota pra correr atrás, companheira doido. Deu isso, deu isso. Não, nós alisávamos aqui mesmo. Que nós alisávamos. E, ó, eu, eu sou um dos caras do tempo que eu rodei de motocicleta, eu falo que um pouco os caras que rodam, aí bota. Aí bota. 299. Aí bota, aí andava na... Mas como é que era o nome daquela motocicleta sua, se o cara te pera aí? Hã? Ah, isso sim. Ele botava nela e era poucos pra acompanhar, ou não era? Tinha poucos. Ah, aí botava, meu pai. Só 299. É isso aí, então, galera. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha. E... Vamos até os próximos vídeos. Vou botar o Instagram do Chiquinho aqui mais uma vez, não é que é bater aí no mínimo 3 mil inscritos, seguidores no canal dele. Então já corre lá pra fortalecer. Pra vocês verem os próximos projetos que a gente vai fazer, que é só projeto doido. Tamo junto aí. E até o próximo vídeo. Sai daí, cachorro! Por quê? Curte, compartilha com os amigos aí. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis. Obrigado.